A CIDADE NO BRASIL Não vai aguentar muito É o Spider-Man! Você sabe o que fazer! Isso não é justo! Ele jogou a teia em mim! Mais caras? Ah, foi mal, mas as balinhas de brinde já acabaram! Vou curtir isso daqui! Não! A CIDADE NO BRASIL Hehehe! Não deixem de jogar aquilo! Galera, vai com calma! A Black Friday é só em novembro! Spider-Man, esse lugar recebeu concreto suficiente para construir dois arranha-céus Peraí, não fala! Esconderão as drogas na minha explica de concreto! É a minha teoria! Precisamos de uma causa provável para entrar aí e confirmar! Já arranjo uma! Ele está ferido! Vamos acabar com isso! Não vou acabar com isso! Mas, gente, fiquem calmos, vou dar atenção para todos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toma isso! Toma isso! Reforços. Beleza. Eu vim aqui pra jogar teia e fazer piadas. E acaparam as piadas. Afim de dar porrada? Foi só sorte. Se não me exerci, não me exerci. Se não me exerci, não me exerci, não me exerci. Se não me exerci, não me exerci. Pega ele! Acaparam! 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 Você vai morrer! Não tem uma coisa, não tem uma coisa.